Eita, olha que eu vi! Manta merda! O cara não pina? Vai todo mundo! Mais um base de escada! Mais um highlight em! Tô lerdão! Não agora! Smoking grenade! Smoking grenade! Pop bomb! Remain! Fica, isso é tudo bom! Fica, isso é tudo bom! Fica! 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 Fica... Fica! 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 Não, não toma pra... Vai, Red... Isso aí... Isso aí, mesmo... O que é isso? Desanima velho Desanima velho Desanima velho Desanima cara Desanima velho 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 É sério que o jogo caiu, mano É sério, é sério, é sério Ai, ai, eu mereço Boa, Jô, boa Errou no cliente, ah, pronto Meu Deus Tem que dizer que ela não é que você é banido Pope, cara Meu nome é maravilhoso desse jogo, mano Obrigado, hein, Z8 Obrigado, hein, pelo DC, filhos da puta Sofrendo com ascilações em seu ping? No ping Lá você encontra o seu jogo preferido E as melhores rotas de conexão com a sua internet Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado Para que sua performance no jogo fique ainda melhor Acesse a descrição e utilize o meu cupom Dê-lá 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 O que é isso? Eita, olha que eu vi! Manta merda Caralho cara, esse burro ta pra certo, escutei ponte já Filho também E aí E aí E aí E aí E aí haha Vai, pode eu tirar de vocês cara? Ah não deu lá Caramba, maninho Vai dar a volta aí, maninho O cara aqui deu tiro em tudo Ele te viu passando Muita gente ainda não sabe Mas a Portal dos Créditos É a loja com o ZP mais barato do Crossfire Lá você encontra todos os pacotes de ZP Com o melhor valor Lembrando que na primeira compra do mês Você recebe 50% de bônus no seu depósito E utilizando o cupom Pãozinho Você ainda dá uma moral aqui pro canal Além disso tudo também Você acumula pontos a cada depósito Que pode ser trocado futuramente Por um PIN totalmente gratuito Para de perder tempo Corre na Portal O link tá aí na descrição Melhor toda não pô Ele joga na live do VINY Ele é horroroso Ele sabe jogar não Mas Matar todos O campo todo O cara não pina Vai todo mundo Mais um base de escada Base de um highlight Seu lerdão Caralho na cor do bagulho No pixel Esse paralelo Ele me parou Me travou Já acabou já Mano Vai pro inferno Caralho A briga da ruindade Viado Que ruim que é essa Eu me tornei aqui plantando Tem que ser tu cara Pra tapar a torre né É eu não consigo jogar Você me mata os 3 rounds Véio Eu te matei no round 4 Ah eu matei de lado MF Nem se eu não tinha Copraiser Tem Copraiser O cara sabe que o maluco Morreu aí Vem de lado O cara se matou O cara se jogou Lindo Você consegue matar meu time todo Na faca meio Foco reto Meu time tá igual o teu É Fica pra próxima Eu soube A E E Eu soube